E o parto taquitócito ou parto precipitado, que a gente conhece muito mais como parto precipitado. Então, quanto à evolução do parto, ocorre rapidamente, aquele parto que ocorre tudo rapidamente, a dilatação, a descida do polo cefálico, o desprendimento e o desprendimento do corpo, que é o polo pélvico. Então, o feto se movimenta muito rápido, desce no canal do parto, faz todas as rotações, tudo em menos de 4 horas. Quais são as causas? Sempre a distócia funcional por hiperatividade. É o contrário daquele que eu mostrei anteriormente. Lá as contrações estavam ineficazes, estavam ineficientes, aqui as contrações são hiper, hiperatividade. Se você gostou desse conteúdo, faz parte do meu curso de partograma e humanização. Está disponível na descrição desse vídeo e nas minhas redes. Tchau, até o próximo!